Olha, Cássio de Goiânia. Pensei que era Césio de Goiânia. Ah, rapaziada. Inclusive um abraço aí pra Goiânia aí. Tem um filho lá, viu? Filho! Juízo, hein? Vai pra escola direito. Juízo, hein? Olha, e aí galera, tudo beleza? O Cássio de Goiânia está falando e imita, por favor, o Bial apresentando Big Brother Brasília no Senado. Alô, habitantes do Planalto Central, do Senado, da Câmara dos Deputados. Bom, e agora vamos à prova do líder. Olha, tem que matar aquela queima de arquivo lá, senão vai dar xabu, vai todo mundo ser eliminado. Então, olha, primeiro tem que pegar o Big Fone, dar o Fone Brasília Fone, Senado Fone, e tem que mandar um Senado Fosse. Senado Fodas, que é uma ligação que você vai mandar pra mandar matar uma pessoa. Bom, gente, vamos agora ao anúncio da eliminação no Senado. Propinatus era um grego que gostava muito de dar presente aos seus amigos. Por isso, quem está eliminado é o senhor José Adnei. Vem pra cá, José Adnei. Está eliminado o José Adnei. Sai. Boa, como é que é? Está eliminado o José Adnei. Muito, muito bom. Ah, que demais. A Bela Adormecida nem ia dormir, ia ficar no Twitter, MSN, essas coisas, conversando com o príncipe. Oi, príncipe, estou online. E aí, vou botar o ocupado, porque esse príncipe é muito gatinho. É verdade. A Bela Adormecida, ela ia tomar as taxas pretas e tal pra pagar, né? Pode ser também, é verdade. Olha, vamos ver, o Peter Pan, que não quer envelhecer, tem muita gente que é Peter Pan hoje em dia, né? Ah, é verdade. Tudo bem? Eu adoro sempre vir aqui a Mário Dias, porque eu tenho um espírito jovem. Minha ponte de sacia. Eu sou uma criança. Eu tenho aula de bebê. Eu sei envelhecer. Eu sei a qualidade chega, meu irmão. Tem também por que não. O Caxinhos Dourados tem essa história. É verdade, é o Caxiadinho. O Caxinho Dourado nem existia. Existiu Escovinha Dourada, porque ela ia alisar aquilo ali que todo mundo sabe, né? Olha, tem, enfim, vários ditadores na história, né, rapaz? E um país que sofre muito com a ditadura é Cuba, de Fidel Castro, né? Cuba é um país que tem educação, Cuba tem saúde, mas Cuba não tem papel higiênico, de verdade, não tem doce, não tem boate, não tem nada. É, boate sem doce não rola, né? É verdade, é uma grande observação. Vai ser uma boate cubana, inauguração, vai. Boate cubana, vai. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Nosotros jogamos voleibol muy bien, por dwarves lá, 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 lá. Bolもhame muito bem, mas na boa, vem aqui também. E aqui em Cuba vamos a bailar. Pois Fidel está a caducar E não vê nada, se queda em la cama Se queda acordado todo o dia Fidel, saia de aí Para a nossa alegria Por favor, querido Querido, por favor Ah, guarda de Cuba Ah, que calor É o Caetano de Cuba Na boate cubana, quem sabe Mas o placebo, eu li uma coisa muito louca Outro dia, que era o seguinte O nego falou que quem usava uma droga Chamada metanfetamina A droga perigosíssima Decolava melhor que um avião Quem é o maluco Que patrocinou essa pesquisa Que foi o louco Que deu um avião na mão do drogado Para ver se ele decola melhor O que é isso, espera aí Ah, vamos ver então se senhoras de 80 anos Depois de tomarem o remédio para dor de cabeça Pulam de bang jump Ah, ela se quebrou toda Não, a resposta é não É claro que não, não precisava Deixar a velha pro lado Oh, meu Deus Tem uma história que eu acho fantástica Quando o João de Barro Aquele pássaro Descobre que a mulher dele Tá saindo com outro pássaro Como é que é um pássaro Um passarinho trai o outro, bicho Rapaz, eu não sei Rapaz, essa natureza É uma safadeza só Uma safadeza é uma sacanagem Oi, meu marido voou por aí Tudo bem? Quer chegar aqui no meu ninho? Vem aqui no casulo, vem? Ai, meu Deus do céu O que é que vai nascer um bentiru Nessa sacanagem? Então quando ele descobre Que a bentivoa Tá transando com o Irapuru O que é que ele faz? Ele fecha a casa dele Do João de Barro E ela morre lá dentro Olha só Ele isola ela no lugar Tipo, faz uma prisão Uma solitária, sacou? É, é só Porque como é que ele distrai ela Durante o tempo que ele fecha A casa do João de Barro, né? Tipo, querida Tudo bem aí dentro? Que fora está um horror Na violência Uns urubus aqui Gaviões circulando A coisa horrorosa Fica aí dentro, hein? Eu vou tapar aqui Mas é pra não entrar Um alpiste perdido É um perigo O alpiste perdido aqui Hã? Querido? Tá trancadinha? Não consegue sair? Sua f*** Eis que você é Eu vi você com o Irapuru Ah, ou você não percebe? Toda apaixonada Por aí eu não quero saber E o próximo quem será? Será que a eleição vai ser cumprida ou breve? Não sei se é o cerro de uma marina ou a este neve Não, não sei quem será O povo decide e ele vai votar Mas eu termino essa canção pras meninas E pro rapaz Ditadura aqui No Brasil nunca mais Não No Brasil nunca mais Não Ei, ei É, rapaz É, demorou Ditadura, quer? Quatro vezes Obrigado